Cruzamento pra dentro da área, subiram ali os jogadores, a defesa atirou com o Henrique, Marcos Vinícius, e é pênalti pro Atlético! Rodrigo José Pereira de Lima nem titubeou, tá aí o lance ó, o Marcos Vinícius vai afastar, o Vargas tá na frente, é foda né mano, tem que se tirar as conclusões aí, amarelo pro Lemos, pra quê? Tá expulso o Lemos né, por isso que eu chamei a atenção, pra quê? Mano, não é possível que ele faça expulso, meu Jesus Cristo cara, tá na rua o Lemos, já tinha cartão amarelo, mais um golaço, aqui é galo, aqui é galo,